Aqui, fala Murilo Calvinato Ah, foi o Murilo que perguntou, né? 570 ali, né? Os 800? É só que ele tá aqui, gente. Pô, tem um site que faz a conta pra você, ó. Vê cá. 570. 786. Tem site pra isso. Apeyj. A única diferença do Nikon, né, Teles? É que aí o São Paulo não vai pagar a fortuna, né? Que ele pagou pro Pablo. Você pagou mais barato que dois. É, mas deve ser um bom dinheiro também. Ah, não, não. Ele tava sem contrato, né? Ah, ele tava sem? É. Ah, tá. Eu fiz um fusão porque eu ia ter que pagar pra reparar, tá ligado? O Pablo, o São Paulo paga acho que 28 milhões. Vamos ver assim, ficar com a tradução mais cara da história do São Paulo. Pra nada. O cara tá tudo do lado aqui, velho. Huberto, tá um você aí, hein? Eu não peguei essa. Eu não peguei essa. Eu não peguei. Eu não peguei essa. O clã não é meu não. Eu nem sei de quem é. O clã é onde uns gringos aí. Tava com barra. Cara, não fica nessa. Paguei tanto no carro. Agora vale tanto. Mano, você pagou. E começou a farmar. E mano, é isso. Esse mundo é grego. Fica nessa. Paguei tanto. Já foi, pô. Já foi. O que tu vai fazer? Vai juntar o teu dinheiro, pô. Vai ficar junto com a sua. Pica nessa aí. Tem vantagem limpa. Tem dois comigo aqui. Paguei tanto e agora tá em tanto. Sempre vai dar diferente. Tem três, tá ligado? Tem outro. Cuidado, hein? Claro que eu tomo dois com o meu lado com o raro, pô. Entendeu? Cara aí. O outro lá atrás, ó. Pode correr, não. Peguei. Não, brava aí. Ah, então. Pois é. Eu peguei isso aqui. Eu peguei isso aqui. O comum faz quatro. A gente tava tirando um verto. Acho que adiantei. Não é o céu. O que eu tô fazendo isso? Dois comuns faz oito, tá ligado? A gente tá chegando aqui, viu? Por isso que os comuns, dois comuns era bom. Só que agora com essa taxa aí de reparo, já não é mais tão bom. Tem um vivo, hein? Tem um MP ainda. É, tem um saqueiro na casa. Também na casa. 570 pegado. Eu peguei isso aqui. Eu peguei isso aqui. Eu peguei isso aqui. Vou lá. 570 é um carro. Deixa eu ver se tem mais galinha. Não, né? Ele aqui vem de 12. Da gorda lá. Só tem um MK mais verde. 2 carros são comuns, pô, funde eles, espera a gasolina acabar e funde Ele precisa gastar dinheiro pra reparar Tu tá ganhando nenhum caso Mas tu não pode se fuder que nem eu Ah, é só isso que é, só tá com fudência Carro com mais level, não level serve pra nada Seria pra gente que tem que ser mais level Literalmente não serve pra nada Não pegaram caçada? Já, já peguei Tem dois super, dois raros A ver se tinha mais alguém perto Eu peguei um raro O resto eu já tinha Eu fiz minha casa, eu dei muita cagada Eu abri, sei lá, não lembro quantas caixas Eu acho que eu abri cinco caixas Eu peguei um raro, dois super e dois comuns Aí o outro comuns eu comprei no mercado Ah, tem barrilzinho aqui, Alberto Tem uma outra Tem dois barrilzinho aqui Tem dois barrilzinho aqui Tem dois barrilzinho aqui Já no local eu só me ferrei Nossa, que monte de granada Eu só consegui levar seis Pan, 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 pan E que leve Você é bom pro GP? Parque com o Vini Pode que ter investimento hoje? Pô, o Krypton Rock O Rock parece que eu estou Fiquei surpreendido positivamente Tá vendo Pegar aqui o topo da monté aqui Aí Quando joguei o beta hoje Tá bem maneiro É, tão tretando Bem maneiro Acho que tá tirando no rubarão É O rubarão acabou de pular ali então Sim, aqui atrás do barco É impressionante O cara bateu É impressionante Eu tenho que ter seis Sempre que tem um time igual o meu O do cara é melhor O do cara ataca primeiro Eu não consigo entender, cara Matou? Não, tá aqui na minha frente Aqui na moita Tô rilando E é Tô na hora da batalha Pera aí Esse foi Aham Aonde o dois Tá um momento do barulho Agora O que deram? Vai Não aceitou Opa Não fecha não Não fecha não Não fecha não Foi mal A história tava não aceitando Faltava um tiro só nele aí Se fechou ali vai segurar agora Atira aí Atira aí Que eu atirou aqui do lado Eu tava atrás É Vou pegar, pegar, pegar Tô aqui em cima Não, tem aqui na direita aí Acho que tá dentro da casa Vamos, 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 vamos Nossa, tá lá mesmo Tá aqui onde eu tô Tá aqui onde eu tô Aham Tem shieldinho aí? Vamos, vamos, vamos Não Eu tô atentido? Pode correndo lá, humberto Lá na sua frente lá correu corre pra lá agora eu já tô pegou pegou já que é dano quem é ele morreu não aí eu tava voltando aqui para trás pegar o cartão é pegar o primeiro é pegar o do carcar e pegar o do banana e agora eu cheio de 24 e o o o o o o um tiro se eu acho não é sorte que ele tinha bastante que eu peguei aqui agora tá com um pouquinho aí em cara aqui ó tem cara que tem cara aqui O drop tá bugado, não abre. Não, teve um que correu pra Lari, não matou aquele. Um 3 aqui. 3, 2, 3. O drop não abre. M9VB7. Tá L3E. O que tiver a passagem por você, tem aqui base. O e-mail. O que for na base, for na base. Olha que doido, os bot entrou dentro do Curaça aqui, ele não conseguiu sair, e ficava pulando. Prova que tem mais um desafio por você. Mataram os caras? Nossa, tem um cofre aqui, vai entrar pra gente fazer. Mas vamos, se ele pensa se vazar. O drop, ele não abre. Esse cara abriu o drop, hein? Tô chegando. Tava os dois bot aqui pulando pra arredo. Tava os dois. Tá aqui mais perto, entendeu? Tava os dois bot. Maravilha. Ele, você viu que ele quebrou as coisas aqui dentro? Ó, o coito dá pra sair daí. Os bot quebrou as coisas dentro do cofre, que não é mesmo. e eu vou comprar um shopping é um negócio que eu confesso que eu não parei para pesquisar não parei para ver as vantagens eu sei que é caro né e agora a gente vai ganhar um shopping com 50 ck E como é que funciona isso? 50 no mínimo, perfeito. Deixa o dano aqui. Ai tu faz, diga o quanto tem a 100 e CK, tu faz o que? Deixa eu pegar, deixa eu ir pra cura aqui, se a gente vai levando e quiser pegar mais... Vou pegar um 3? Sobra muito. Mas se ele não ganhar, tu perde? É isso? Alguém de uma era ai. Vou te chegar ai. Chegou ai. Chegou ai. Caramba. Caiu ai. Caiu ai. Caiu ai. Caiu ai. Caiu ai. Eu só escutei o barulho e falei caramba. Do lado. Eu já tava do lado. Pelo menos que não perde dinheiro. Ah, tem aqui ó. Pelo menos que não perde dinheiro. Pelo menos que não perde dinheiro. Tem só lança. Tem só lança. Tem só lança. Ó, terra aqui, já tô fofo. Ó, tem outro vindo. Ópa, sem medo. Tem aqui já ó. Tá na vida ou morreu? Até pouco se você não escolheu, eu não ganhava. Vai vir mais. Mas tu fica no prejuízo? É isso que eu queria entender. Vai vir um por um assim. É bom. Fica no prejuízo? Será que tu ganha, se tu escolher não ganhar? Ó, tá vindo. Tá? Tá, tá vindo. A dele tem mais. Tá ali ó. Aí ele fez de ferro. Cara, eu tô viciado de jogar Gunfire Hero. Não vejo a hora de terminar de fazer as coisas aqui. Pra poder jogar o Gunfire Hero. Não, você não perde, boa. Vamos lançar pra ir pra ser. Tá no mato, tá na grama. Tá na grama. Vamos, Celso. Vamos, Celso. Ó, nessa grama. Não tá aí, não tá aí. Beleza. Beleza. Vamo aí, Celso. Ó, a gente tava aqui na cima da coberta lá. É ele. Deixei ele pra pra lá. É ele. É ele. É ele. Ah! Então eu vou pegar uma mais quebrida pra lá. Eu vou pegar que tá subindo aí. Subindo aí. Batei. Eu quero sair lá no meio. Peguei. Ficou. Alguém pega e leva a... 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 dele aqui. Se consegue? Eu levo. 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 Vamo lá. vamos lá vamos lá vamos lá vou soltar aqui vou soltar um pouco de munição se alguém tiver mais munição eu dei 150 que eu tenho vou deixar um pouco de munição e vou deixar o material também tem um monte de coisa aqui ó eu peguei a arma está tudo aqui o humberto 3 a filha, aqui um verpa, tem mais posição ai, ele avançando pra gente, pra direita, 2 segundos, tá isso ai 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 acal富 quem você não cria a melhor ter os r tornados, amando ai e ai ai eu te inter dos eu te interno ninho possa barkie b い ai 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 Estourei esse? Estou a azulzinha lá também Tô escurando, matando aqui a escura Tem que ficar pra cá a gente vai morrer pro guys O cara quase me deu um headshot Não dá diferente aqui, quase Cuidado Cai, cai, guys Peguei a gente pelas costas aqui Me acertou Tem outro Leandro Tem outro na esquerda Leandro, esquece esse cara Tem mais um que ficou É só um que é o gordinho aqui agora É, azulzinho Tá se curando, tá se curando Esse aí mesmo Só o gabuto me acertou O crime transits Espero ter falado certo Eu não amei mais Muito obrigado, tá? Muito obrigado 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 Muito obrigado Obrigado Tem mais outro cara atirando Fechei Levanta ele H, V, K, F, O, 6 Tamo junto mano Boa noite Naruto Brutinho Ahn, com outras aliadas O outro que ele vai ficando O que a gente tá fazendo aqui pra passar pro cara Curte sua live Tamo junto cara Pegue um peixinho Assim, por exemplo, quando o soneca me dá gank Pô, eu sou brother Se quiser, ó Shieldinho, ó É, então, natural Deixa uma cura aí, hein Vou levar esse Do, 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 do Eu não espero, cara Eu nunca espero nada de ninguém, tá ligado Shieldinho ainda tem nada Só caiu eu Eu só fui surpreso, cara Eu não esperava, tá ligado Até porque a gente Só tem um cara Não, tem dois cara Dois cara Só tem um cara, hein Matou esse Só tem um 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 Humberto acho que já viu ele Só tem esse aí Só tem esse aí Só tem esse aí A gente vai indo A gente vai indo Tá na vida ai eu faço um fortnite as 9 que nem eu sempre fiz não tenho um bonde na meia noite, meia noite e pouco eu venho fazer meus cryptos eu tenho que fazer meus recordes diários eu tenho que fazer meus recordes diários é que eu tenho um live de cryptos essa foi suado em foi o 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